Os principais, então, profetas dessa nova religião que cultuava a razão vão ser os enciclopedistas. Um dos mais famosos deles era Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi educado no calvinismo, foi criado longe dos pais, os pais morreram quando ele era bem pequeno, e ele, então, já bem pequeno, teve que se virar muito. Então, até roubo ele praticou, só que não tinha muita moral. Teve várias mulheres, só que não vivia bem, e teve cinco filhos. Todos os cinco filhos ele colocou no orfanato, não criou nenhum dos filhos. E escreveu um livro, o Emílio, ensinando como se deve educar uma criança. Como pode um homem desse, que pôs os cinco filhos no orfanato, escrever um livro ensinando como os outros têm que educar as crianças? E o livro é um absurdo. Defende que o garoto tem que ser criado, isolado, ele vai ter um tutor e nunca deve ver uma menina. Jamais. Totalmente isolado. Então, só depois de grande, o que mais quiserem ser um tipo de ganso, que era uma moça. Quer dizer, uma coisa louca. Uma coisa louca. Então, esse homem vai defender, então, que para se alcançar o bem, é preciso evitar toda correção e esforço. O homem é naturalmente bom. Então, toda a nossa educação moderna é baseada em Rousseau, hein? Toda a nossa educação moderna, que não pode reprovar o aluno, não pode dar nota baixa, vai traumatizar. Tudo isso não pode prender o bandido. A culpa é da sociedade, o bandido é bom. No fundo, nós temos que acreditar que ele é bom. Tudo isso aqui vem de Rousseau, né? Toda a decadência da sociedade moderna vem das ideias de Rousseau. Então, para Rousseau, a religião era uma religião meramente natural. Não era uma religião revelada por Deus. E era uma religião natural que emanava do coração do homem. Do ponto de vista político, ele vai defender o contrato social. Vai escrever, né, do contrato social, que ele vai defender, então, que o poder vem do povo. Que a soberania do povo é absoluta e independente, inclusive, de Deus. Quando o povo decide que uma coisa é boa, aquilo é bom. Independente de Deus, né? Para ele, a sociedade não tem como primeiro autor Deus, mas sim a vontade humana. Quer dizer, então, olha a contradição que nós tratamos aqui. A sociedade não decorre da natureza humana como Deus a criou. Decorre de uma decisão do homem. O homem decidiu viver em sociedade. E combinou, mas para viver em sociedade, cada um tem que abrir mão de alguma coisa. Senão fica impossível. Então, vamos fazer um contrato. E aí, há, então, um contrato social que estabelece as regras da sociedade. Ora, não há nenhum registro histórico, e nem nunca houve, né, não há nenhum registro histórico desse tal contrato social. Isso nunca existiu. Mesmo porque a gente vê que a natureza humana, que o homem é um ser naturalmente social. Depois, o bem advém do número, não da razão. Aquilo que a maioria define, passa a ser bom. Quer dizer, aquilo que, então, se atribuía ao monarca, o monarca absolutista, o que ele define como bom, é bom, agora passa a ser esse poder divino, passa a ser agora dado, não a monarca, mas o povo. Mas ontem que é o mesmo erro, hein? O erro do absolutismo é o mesmo erro da democracia liberal. Não existe verdade, o que o rei define é certo. Não existe verdade, o que a maioria define é certo. É o mesmo erro. Só que não é mais o monarca, a maioria. Ficou claro isso aqui? Isso aqui é bem importante, né? Depois, para ele, o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, e o pecado original não passa de um mito que não tem existência real. Ele cooperou durante um tempo. O Rousseau era extremamente vaidoso, né? Então, ele vai cooperar durante um tempo com a enciclopédia, mas tempo depois ele rompeu com os enciclopedistas e não contribuiu mais, né? Para vocês terem uma ideia, como ele era vaidoso, ele chegou a dizer aquele que não se entusiasma por mim não é digno de mim. Quer dizer, é uma frase típica de Dr. Primo e TFP, né? Aquele que não se entusiasma por mim não é digno por mim. Depois, uma outra frase dele. De todos os homens que observei em minha vida, ninguém era melhor que eu. E colocou os cinco filhos no orfandado. Quer dizer, o filho era mau. Ele não prestava. Essa que é a verdade. Não adianta palavrinhas bonitas. Ele não prestava. Quando ele vai morrer em 1778, morreu sozinho, sem aduladores à volta dele, era uma pessoa muito... Como ele era muito estrelinha, uma pessoa muito... que se isolava muito. Ele devia ser muito insuportável para ele mesmo. Consta-se que ele, inclusive, se envenenou. Ele teria se matado, né? O pior de todos, enciclopedistas e iluministas, contudo, não foi Rousseau. Foi um que foi até publicamente inimigo de Rousseau e que trocavam farpas várias vezes, que é Voltaire. Voltaire. Esse não era o nome dele. O nome dele de nascimento era François-Marie Arrué. Ele vai mudar de nome quando ele cresce, porque dizer que o nome Voltaire é o nome mais sonoro. Então, o pai dele era notário, jansenista, e Voltaire estudou num colégio jesuíta, foi um dos jesuítos. Foi viver na Inglaterra, viveu na Alemanha, viveu na Suíça, viveu na Bélgica, viveu em todo canto. Era uma pessoa brilhante, inteligentíssima, que discutia muito bem. Chegou a ser preso, inclusive, por furtos, assim como o Rousseau, ele também cometeu a furtos. E o que o movia, o que movia Voltaire, era o ódio à igreja. Nunca houve, acho que na história, uma pessoa que odiasse tanto a igreja como ele. Todos os escritos dele, ele terminava, esmagai a infame. A infame era a igreja católica. A igreja católica, ou Cristo, ou a igreja de Cristo, mas ele tinha um ódio. Os escritos dele, ele repete, às vezes, repete mais de uma vez, e que racela a infame. Tem que sempre dizer, ele tinha um ódio brutal à igreja católica. Então, ele atacava nas obras dele, e ele atacava de uma forma muito sarcástica e muito viva. Ele escrevia bem, depois ele sabia escrever de uma forma divertida. Acho que ninguém soube usar tão bem quanto ele esse sarcasmo e essa ironia contra a igreja. Era uma pessoa extremamente irônica e que escrevia debochando a mais no poder da igreja, mas sempre com muito conteúdo, coisas falsas. Depois tem umas frases dele aqui que eu vou dizer. Ele defendia a mentira, mas não poder. Ele dizia, precisa mentir. Precisa mentir constantemente. Deixa eu ver aqui porque eu não estou inventando. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha aqui que coisa interessante. ele chegava a assistir a missa, inclusive comungava. Às vezes ele cooperava com construção de igrejas. Estava construindo uma igreja e ia lá e ele era muito rico. Olha a frase dele. Entre aspas, isso aqui. É preciso mentir como um diabo. Não timidamente. Não só durante um tempo, se não descaradamente e sempre. Ele tinha ódio da igreja. Mas às vezes ele ia à missa, comungava, dava esmolas para a igreja que estava construindo. Ele dizia, isso é mentir. Mentir sempre. Então ele vai mentir a vida inteira. Nunca ninguém foi tão inimigo de igreja como ele. Os escritos dele eram escandalosos. Uma frase dele, excitai todos os meus irmãos a perseguirem a infame, a igreja, de viva voz e por escrito, sem lhe dar um momento de descanso. Atacai a infame. O que me interessa é o seu aviltamento, a propagação da verdade e o progresso da filosofia. A verdade aqui eram os ensinamentos luministas, que não eram verdades coisa nenhuma. Mas você vê como era um homem movido pela raiva. Um homem movido pelo ódio. Tinha um prestígio enorme em toda a Europa. ele vai, por exemplo, incentivar muito a enciclopédia. Ele vai dizer que ele depositava todas as esperanças dele na enciclopédia. para ele, Deus era um arquiteto do universo. Atenção na expressão. Deus era um arquiteto do universo que não cuidava do mundo que criara. O progresso humano substituiu a providência divina. Então, Deus criou o universo, mas Deus despreza o universo. Deus não cuida mais do universo. Então, não é a providência divina que cuida da criação. Porque a providência divina o que é? O governo de Deus sobre a criação. O governo de Deus na criação chama-se providência divina. Para Voltaire não havia providência. Deus abandonar e agora era a técnica, o progresso que substituiria a providência. Era um homem muito rico, como eu falei para vocês. Ele era próximo aos nobres. Tinha um prestígio na corte, inclusive na corte francesa, na corte de Luís XV. Tinha um prestígio enorme, era bajulado a mais um poder. Foi conselheiro de muitos monarcas, da Pruxa, etc. Rousseau era contra a monarquia. Voltaire, não. Porque a monarquia protegia ele e tinha o favor do rei. Então, ele desprezava o povo. E ele dizia o seguinte, olha isso aqui que interessante isso aqui é uma carta dele, se o povo chega a raciocinar, tudo está perdido. Será sempre bárbaro o povo. É um animal que precisa de canga, de aguilhão e de ferro. O povo em França necessita ser levado a pontapés. É o que eu faço. Eu não desprezo pelas pessoas único. Ele negava ao povo até o direito de ser educado. As pessoas não podiam receber educação, podiam receber formação. Isso aqui é uma coisa tremenda, hein? Ao contrário do que a igreja sempre fez, né? Depois, olha o que ele vai dizer. É preciso criticar os autores que não pensam como nós. é preciso envenenar habilmente a sua conduta. É preciso colocar as suas ações sob uma luz odiosa. Se os fatos nos faltam, há que expô-los fingindo calar uma parte de suas faltas. Tudo é permitido contra eles. Para atacar os inimigos, pode tudo. Depois aqui, quando foi esse homem tinha um prestígio enorme, né? Quando foi em 1758, ele era muito amigo de D'Alembert, D'Alembert era um enciclopedista. Ele escreveu daqui a 20 anos Deus estará vencido. Ele queria formar uma sociedade mas uma sociedade de homens dedicados, hein? Que fossem levar uma vida como que de monges para se dedicar a destruir a igreja. Ele falou assim, não é possível que com 12 homens ignorantes, a igreja católica cortou o mundo inteiro. Ele falou assim, não é possível que com 3 pessoas inteligentes a gente não possa acabar com a religião. E aí, então, o projeto dele, ele chegou de fato a fazer um projeto, ele propôs ao rei da Prússia que a sede dessa sociedade, tinha que ser uma sociedade secreta que fosse na Prússia e ele escreveu para outros enciclopedistas dizendo, olha, temos que ir para a Prússia e formar essa sociedade secreta para poder fazer o trabalho oposto ao que fizeram os apóstolos, destruir a religião católica. Só que ninguém quis sair da França, então quiseram ficar em Paris. E ele ficava uma fera. Então, há escritos dele na época dizendo que isso é um tal absurdo que ele chegou até a duvidar da própria razão, se a razão de fato era tão boa assim. Como é que pode as pessoas trocar esse projeto pelo conforto de continuar vivendo na França? Você vê que o projeto dele era um projeto de destruição da religião. Então, quando foi em 1758, ele vai escrever daqui a 20 anos a religião, Deus, estará vencido. porque uma vez uma pessoa falou para ele, quem você pensa que é? Você acha que vai conseguir destruir Deus e a religião? Ele respondeu, vamos ver. Ele era falando de um orgulho demoníaco. Então, quando ele disse, em 20 anos depois, Deus faz as coisas, 20 anos depois, em 1778, ele morreu. Ele disse, daqui a 20 anos, Deus estará vencido. Ele vai morrer. Pouco antes de morrer, ele tinha vindo, aqui ele tinha já, ele saíra de Paris em 50 e poucos, acho que 54. E não voltou mais para Paris. Ele tinha ido para outros lá, tinha ido para outros países e depois ele comprou perto de Genebra, mas ainda dentro da França, ele comprou um sítio e passou 26 anos da vida ali. Ele trabalhava freneticamente, tinha uma situação financeira muito confortável, mas só se dedicava a escrever. Ele recebia cartas aos montes, escrevia muito, sempre contra a igreja, com um trabalho incansável. E, então, no fim da vida, em 1778, pouco antes de morrer, ele vai a Paris, porque ele não ia a Paris há tantos anos. a visita dele a Paris foi uma apoteose. Ele foi recebido como um deus. Notem que interessante isso que eu vou dizer agora. Todos os enciclopedistas acusavam os católicos, culto dos católicos, o culto aos santos, tudo isso não passava de superstição. Então, em 1778, Voltaire vai a Paris. Chegou em Paris e ele foi recebido como um deus. Franklin, que fizeram a independência americana, Franklin estava em Paris, Benjamin Franklin, e levou o neto para ser abençoado por Voltaire. Voltaire, então, imagina que coisa é essa que ia abençoar, isso é superstição. Voltaire colocou as mãos sobre a cabeça do menino e disse, Deus, liberdade, tolerância. Quer dizer, isso parece uma coisa de louco. Quer dizer, um homem que a vida inteira zombou na religião, agora ele virou Deus. E aí, nessa ocasião, ele estava sendo encenado no teatro uma peça dele, chamada Irene, e ele foi assistir a peça. A rainha foi assistir a peça, que era uma vergonha, né? A nobreza estava numa decadência enorme. Na peça, então, ele foi aclamado, foi coroado. Estão me sufocando, estão me coroando, ele dizia. Quando acabou a peça, fechavam-se as cortinas, daqui a pouco sobem as cortinas de novo, no meio do palco tinha um busto em mármore de Voltaire. O busto dele foi coroado, vieram todos os atores, fizeram uma encenação, e todos os atores beijavam o busto dele em mármore. quer dizer, Voltaire foi cultuado em vida. Depois ele foi aclamado na sede do teatro, foi levado até a carruagem dele. As pessoas beijavam ele, beijavam a mão dele, beijavam a roupa dele, beijavam o cavalo da carruagem. Quer dizer, olha que coisa tremenda. zombaram a vida inteira da religião católica e do culto aos santos. E agora até o cavalo dele era beijado. Até o cavalo dele virou relíquia. Uma coisa tremenda. O homem foi cultuado em vida. Dali a um tanto, ele ficou mal e ia morrer. Isso aqui é importante porque os católicos, muitos dizem, não, Voltaire se converteu e morreu católico. Não foi bem assim, né? Ele ficou bem mal e de fato ele pediu porque chamou o padre. O padre foi visitar, ele estava para morrer, vomitando sangue, etc. Desculpa dizer, isso é desagradável, mas ele estava morrendo mesmo. Ele então esboçou o desejo de se confessar. O padre falou, só precisa fazer uma retratação. Era um padre jesuíta. Ele tem que fazer uma retratação. Todo mundo que é um herege ou alguém que ensinou contra a fé, ele precisa se retratar, né? Ele então fez uma retratação a retratação, ele assinou, o padre assinou, havia testemunhas, as testemunhas assinadas, isso tem os documentos. Isso é verdade. E ele se confessou. Ele se confessou e depois recobrou a saúde. Recobrou a saúde e voltou a atacar a igreja. Ele se confessou, acho que foi em março de 78. Ele vai morrer em agosto, se eu não me engano. Não me lembro agora aqui exatamente. Mas ele vai morrer meses depois. Ele voltou a atacar a igreja. E o fato dele ter se confessado foi uma desmoralização para todos os bajuladores dele. Quando ele fica mal de novo, consta até que ele chamou o padre novamente. Mas os discípulos de Deus não permitiram que o padre fosse vê-lo. Então ele morreu sem receber os sacramentos. Que era Deus, que ele teria se arrependido. Mas esse homem não valia nada. Precisa ver, ele mentiu a vida inteira. Mentiu a vida inteira. Será que aquele que estava encenando? Que era Deus que não. Que era Deus que não. O que a gente não pode é cair em um certo romantismo e achar que todo mundo vai... Então Napoleão foi para o céu. Napoleão ensinava catecismo para as crianças quando ele estava na ilha de Santa Helena. Tem sempre uma... um final feliz e todo mundo vai se salvar. Claro que Deus quer salvar todo mundo. E muito provavelmente o número daqueles que se salva é muito maior do que a gente imagina. A gente não pode ter uma ingenuidade e achar que sem mais nem menos todo mundo vai para o céu. Quem se arrepende e pede perdão Deus perdoa. A gente não pode ter uma visão romântica dessas coisas. Tá bom? Então Voltaire vai morrer em 1773 com 1878 às vésperas da Revolução Francesa com 83 anos de idade. Outro importante iluminista é D'Alembert. D'Alembert era um grande amigo e se fez discípulo de Voltaire. Ele estudou no colégio jansenista. Os jansenistas como vocês estão vendo tinham muita força na França. Recebeu bacharelado em artes. Depois se dedicou a dar aulas de matemática. Se dedicou a matemática. Com 23 anos de idade ele foi eleito para a Academia de Ciências em Paris lia Voltaire e se fez discípulo de Voltaire. É ele que vai dar início da Lambert que vai dar início à enciclopédia. Ele vai escrever um chamado discurso preliminar em 1751 e é daqui que vai começar a enciclopédia. Ele afirmava que olha o cinismo isso aqui é bom para a gente ver essas pessoas atacavam a igreja mas só atacavam dizendo eu sou inimigo da igreja. Então por exemplo D'Alembert dizia que as provas da existência de Deus de São Tomás e de Aquino e de Aristóteles eram insuficientes. As provas de existência de Deus eram insuficientes. E eu digo isso em respeito a Deus porque eu acho que Deus não merece provas insuficientes. Quer dizer olha que bandido. Puxa, mas olha acho que Deus merecia provas melhores. Então ele diz que as provas de existência de Deus são insuficientes por respeito a Deus. Ele era hostil à igreja atacava a moral e também os mandamentos e apesar disso apesar de ser contra a igreja ele frequentava ambientes católicos de escritores católicos etc trabalhando como um espião. para poder conhecer a vida das pessoas e depois reportar tudo para Voltaire porque eram pessoas com as quais Voltaire mantinha debates. Então o D'Alembert se infiltrava nos meios católicos para pegar a informação da vida das pessoas e depois passava tudo para Voltaire para Voltaire saber se a pessoa tinha algum problema etc para atacá-lo e desmoralizá-lo. Ele vai morrer D'Alembert em Paris cinco anos depois de Voltaire vai morrer em 83 ele tinha um amigo chamado Condorcet que quando viu que ele ia morrer ficou preocupado se no final da vida ele ia demonstrar algum arrependimento e algum desejo de se confessar. Então quando veio um sacerdote para visitar D'Alembert que estava a morte eles não deixaram o sacerdote entrar não permitiram que o sacerdote entrava o autor que eu li até diz que provavelmente ele teria se confessado se o padre tivesse conseguido entrar então esse amigo dele que comenta se eu não tivesse lá o padre teria entrado ele teria se confessado ia ser uma desmoralização ele teria mergulhado ele disse teria caído então ele se orgulhava depois contando a morte do amigo a morte do D'Alembert dizendo que ele morreu sem se confessar isso é que é amigo o outro que era um cara de pau de marca maior junto com D'Alembert era o chamado Diderot ficou famoso também Diderot era de uma família rica e a família dele produzia facas há mais de 20 anos e o pai dele queria que ele ficasse padre e matriculou num colégio jesuíta mas ele antes de terminar o curso secundário ele não gostava muito de estudar não quis seguir o sacerdócio nem a carreira universitária e ele então ganhou a vida dando aulas de matemática é ele que dava aulas de matemática não é o D'Alembert ganhou a vida dando aulas de matemática e fazendo traduções o biógrafo dele disse que ele tinha 63 modos diferentes de obter dinheiro quer dizer era um charlatão de primeira um espertalhão de primeira em Paris ele obteve o título de mestre em artes e vivia da forma desregrada vivia gozando a vida olha como ele era maluco isso aqui pra gente ver como esses enciclopedistas esses efiviluministas eram bandidos o Diderot combinava com o D'Alembert os dois eram amigos então eles em Paris iam visitar um café então nessa época os cafés estavam na moda as pessoas iam sempre a café pra conversar estava na moda também todos esses círculos de conversa se enfrentavam muito na moda na época os salões que se falavam então Diderot e D'Alembert iam até um café chegavam lá como inústrias desconhecidos sentavam no café como se fossem dois amigos começavam a conversar o café sempre cheio de pessoas daqui a pouco eles começavam uma discussão sobre religião um se fazia de católico e o outro se fazia de filósofo iluminado então eu disse não, mas me explica tal coisa sempre o iluminado falando com muita eloquência sabendo argumentar bem e o católico sempre era um teatro e o católico não, tal não sabia e a sua religião o cara disse sobre isso e eles iam levantando a voz todo mundo em volta parava e ficava acompanhando a discussão e o católico não tinha resposta e ele não é ficava sem jeito não tinha o que responder daqui a pouco ele ficava com tanta vergonha que ele levantava e ia embora quer dizer aí eles marcavam de se encontrar num outro café para comemorar dar uma risada do que eles tinham feito e começava tudo de novo quer dizer isso aqui chama-se desolestidade intelectual quer dizer isso é coisa que se faz não é eu falar que a igreja é contra a razão é uma mentira a igreja sempre fez foi dar argumentos a igreja tudo para tudo tem argumentos agora isso aqui para eles fazerem um teatro para enganar as pessoas para dar está vendo olha aí o católico não tem argumentos o católico não sabe responder as coisas o filósofo atacou é isso aí a fé contra a razão uma desolestidade que eles faziam tá isso é uma coisa que deixa a gente com raiva né depois o ele de derrô em 53 publicou uma obra chamada Interpretação da Natureza né que onde ele vai defender a eternidade da matéria eles eram materialistas portanto racionalistas materialistas a matéria evidentemente não pode ser eterna porque a matéria tem potência quem tem potência não é eterna depois ele vai também escrever muitos vocês terão uma ideia ele escreveu mais de 5 mil artigos para a enciclopédia foi um dos fãs que mais trabalhou para a enciclopédia quando ele já está na olha que interessante para conseguir escrever a enciclopédia ele estava de apoio de assinantes de gente que mantivesse todo aquele trabalho vivo ele então vai vai ter o apoio de famílias muitas famílias francesas bispos todo mundo que assinava a enciclopédia no final da vida quando ele estava para morrer ele vai morrer em 1784 um empregado dele recomendou que ele chamasse um padre para se confessar ele aceitou então veio lá um padre isso aqui era muito comum porque a gente tem que ter uma ideia que nessa época todo mundo ia à missa nessa época todo mundo tinha alguma formação religiosa havia ainda nem que fosse para muitos uma casca mas o catolicismo ainda era muito presente então a opção a morrer levar um padre era algo muito comum e por isso que esse empregado dele sugere que leve um padre na hora dele morrer ele aceitou mas os amigos dele estavam olhando tudo de perto e mandou chamar o padre quando chegou o padre os amigos dele foram falar com ele não porque você chamou o padre sua doença não é grave você não vai morrer você está bem está aqui para você morrer meu cara você está longe e foram tranquilizando ele para ele não ter medo da morte que estava chegando porque eles tinham medo da desmoralização e aí ele falou sabe o que você precisaria você precisaria tomar um pouco de ar puro do campo conseguiram então convencê-lo ele não recebeu o padre e levaram ele embora de Paris levaram ele e não contaram para onde levaram só trouxeram ele de volta para Paris depois de morte então também morreu sem receber os sacramentos isso aqui é bom para a gente aprender que tal vida tal morte a pessoa como o padre Edivaldo ensinou outros dias a pessoa que não procurou o nosso senhor durante a vida nosso senhor provavelmente não vai procurá-lo na hora da morte então esses aqui até que nosso senhor foi procurar mas os amigos que eles tiveram tão ruins que não permitiam que eles recebessem os sacramentos não vai procurá-lo não vai procurá-lo